Está no ar a primeira edição do meu, do seu, do nosso, o Colecionador Mills! E esse aqui é um quadro novo aqui no canal que a gente vai estar fazendo um resumão semanal de todas as notícias do mundo dos videogames. Então, sem mais delongas, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Nossa primeira notícia de hoje é Nintendo Wii U ganha jogo após 9 anos de lançamento. Capitão U. Fonza Horizon 5 alcança 10 milhões de jogadores na sua primeira semana. Falando da SEGA agora, ela anuncia a sua linha de perfumes inspirados na série Yakuza, Shei Mui e Sonic. Vale ressaltar que a Capcom recentemente lançou perfumes da série Resident Evil no Japão e a SEGA segue no mesmo embalo. E essa semana saiu o primeiro pack de atualização com correções para a GTA Trilogia. O game foi lançado com diversos problemas e causou um alvoroço muito grandioso na internet. O game Battlefield 2042 chega com uma péssima avaliação para o público. Na Steam, ele já está entre os 10 piores jogos com a pior avaliação. E para a galera que curte Halo Infinity, acabou de sair uma nova atualização que permite você ganhar XP no jogo de uma forma mais fácil. E falando um pouco de VR, o jogo Hitman 3 receberá realidade virtual e ray tracing em 2022. Ah, e tem brasileiro na área, hein? O carioca de 22 anos é campeão do torneio de League of Legends 1X. O torneio foi realizado no último dia 20 aqui em São Paulo, nos estúdios da Hilt Games. Parabéns aí ao Eduardo. Para a galera que tem Nintendo Switch, o jogo Yu-Gi-Oh! Rush Duel chega para o Nintendo Switch em dezembro desse ano. E falando de Nintendo, ou melhor, ex-Nintendo, Regifuse vira apresentador do Xbox. E falando agora de Xbox Live Gold e jogos do mês de dezembro, para a galera que já tem um Game Pass aí, ó, não dá nada. O jogo tem Escapites 2, Trópico 5, Orcs Must Day e Insaneli, Twisted, Shadow Planet. São os games para dezembro. E falando um pouquinho de Halo Infinity, o jogo teve o seu primeiro beta cheio de cheats no seu multiplayer online. É, pai, a galera não perde tempo não, o pessoal nem lança, o pessoal já está fazendo esqueminha sujo. E é claro, se você é novo no canal e está gostando desse projeto, se der certo a gente vai continuar. Já se inscreve aqui agora para dar essa força aí, pai. Não dá nada, emoções fortes podemos sentir. E eu até deixei um card aí para você acompanhar as últimas atividades do canal. E olha só, tem mais notícia e a notícia que não para. A Epic Games compra a empresa Harmonix. Para você que não sabe, essa empresa é a empresa criadora de Guitar Hero e Rock Band. Olha só, o que será que os caras estão planejando? É, borracha. E o Xbox comemora os seus 20 anos com o Museu Virtual. E você pode visitar ele com o seu avatar no metaverso. Falando agora um pouco de Mass Effect, a Amazon está trabalhando em uma série baseada nos jogos dessa franquia. Olha que legal. Será que essa adaptação vai ficar boa ou vai sair uma Netflix da vida? Põe no comentário. O jogo Dragon Ball T Breakers terá beta fechado no início de dezembro. É, borracha. E dos mesmos criadores da série, paguei o frete, mas eu fui buscar. A desenvolvedora de Pokémon GO está avaliada em mais de 9 bilhões de dólares. Olha só, o sucesso grandioso que Pokémon GO já deu. Ah, rapaz, tudo que é bom tem um fim e só a salsicha tem dois. Inclusive, ela foi capturada também, confundida com um Pokémon, vocês ficaram sabendo? E nas notícias anteriores, eu falei sobre o Museu do Xbox. E nesse museu tem uma carta que revela que a Microsoft esteve tentando comprar a Nintendo em épocas passadas. Vale ressaltar que aí a briga já é de gente grande. E é claro, né? Se a Microsoft conseguisse comprar a Nintendo, como que você acha que seria o mercado de videogames atualmente hoje em dia? Põe no comentário que eu quero saber a sua opinião. E o game Resident Evil Village é considerado como o game do ano no Golden Joystick Awards. E na sequência do Paint, emendando aqui, Resident Evil 4 VR vai receber um modo Mercenários em 2022. E essa semana na Amazon, vários e vários jogos de Playstation 4 de mídia física estavam custando R$ 49,00 ou um pouco menos. Para vocês que acompanham o mercado de games, jogos de Playstation 3 e Playstation 4, eles tiveram uma queda muito alta no mercado brasileiro, né? E dá para você encontrar vários títulos bons a um preço que você pode pagar. E essa semana o mundo da luta ficou empolgado, pois segundo desenvolvedores, Street Fighter 6 já está pronto e pode ser revelado já no início de 2022. E essa semana, para a galera que tem um Xbox aí, a loja da Microsoft estava com um desconto de até 80% em jogos nessa Black Friday. E chegou a hora do nosso Mate Game Jogo Start. Aquela sua notícia macia. E a nossa primeira notícia macia de hoje é Roblox processa YouTuber e pede 1 milhão e 600 mil dólares de indenização. O YouTuber Benjamin, que tem mais de 700 mil inscritos no seu canal, ele está sendo acusado pela empresa Roblox. Após ser banido de todas as suas redes sociais, o mesmo continua criando contas falsas para ter acesso ao jogo e assediar jogadores. Uma das suas principais acusações são sobre uploads de selfies seminuas, fotos de Hitler e um modo de jogo de sexo. Além de ter usado frequentemente expressões racistas, o mesmo também teria ameaçado iniciar um tiroteio e matar funcionários na sede da empresa em São Mateu, na Califórnia. É, borracha, o negócio está estralando pro mano aí. Algo errado não está certo. E a galera que está acompanhando o canal do Colecionador, eu vou deixar mais um card aqui pra você não perder todas as novidades aqui do canal do Colecionador. E pra galera que quer jogar de graça, Daylight será o próximo jogo gratuito na Epic Games. E pra você que passou o ano todo no hashtag Fique em Casa, a Brasil Game Show 2022, os ingressos estão disponíveis com desconto de até 60%. E a nossa notícia mais macia de hoje é... Na China, no aeroporto internacional de Xangai, mais de 7 toneladas e meias de cartas falsificadas de Pokémon foram apreendidas. E esse foi o nosso... FAT GAME Jogo Start! Aquela sua notícia macia! Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui. Essa é a primeira edição do U Colecionador News. Eu espero que vocês tenham gostado. Um salve especial e agradecimentos a todos os membros nível 1, 2 e 3 e apoiadores com o Pix dessa semana. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! 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 Uhul!